E aí, se vocês querem mais vídeos de Vingadores Ultimato aqui no canal, deixa o gostei pra mais, fechado? Esse vídeo aqui, batendo 7 mil gosteis, vai sair logo a final desse vídeo. Tá. Valeu, rapaziada, tranquilidade aqui, quem tá falando é o Iron Mafo. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal de Vingadores Ultimato. Aquele nosso torneio de heróis pra ver qual é o herói mais forte. E assim, pra quem não se lembra e pra quem não assistiu os outros episódios, eu queria falar pra vocês que resta apenas um inimigo pra que eu derrote todos os heróis restantes. Tipo, a maioria deles existiu e os que sobraram eu já derrotei, igual o Capitão América. Eu também consegui derrotar o Thor e... eu não lembro mais. Ah, o Homem-Formiga também. E até que não foram tão difíceis assim. Eu acho que o mais difícil foi o... pelo incrível que pareça, foi o Homem-Formiga, cara. Porque o Thor, ele teve uma batalha comigo e contra ele eu usei minha armadura especial do Thor, tá ligado? A minha armadura de... essa armadura minha do Thor aqui. Que é a armadura que eu posso usar. Eu não sabia, mas tem uma armadura que eu consigo usar do Thor, mesmo eu tendo os poderes do Iron Man. Parece que, tipo, eu consegui evoluir muito mais do que o normal, tá ligado? Então, agora, o próximo... o próximo, eu acho que o último passo que a gente tem pra fazer, pra conseguir nossa manobra do infinito e finalmente ganhar esse torneio, vai ser fazer uma batalha contra o Hulk. Só que tem um porém, galera. É... eu voltei aqui pra nossa base, porque eu tava um pouco preocupado, sabe? Porque... eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho... eu tenho bastante coisa até. Se você for parar pra ver, eu tenho a armadura do Iron Man. E ao mesmo tempo que eu tenho a armadura do Iron Man, eu sou o Venom também, tá ligado? E... então eu tenho... mano, eu tenho muita coisa que é bizaramente forte, tá ligado? Tipo... só que eu não andei treinando muito, galera. Eu não andei fazendo muita coisa. Eu não andei pegando TP, eu não andei fazendo nada. E aí, beleza? Eu acho que não tem como usar o Bite em você, não. Beleza, eu voltei ao normal. Deixa eu voltar agora aqui, peraí. Eu queria testar pra ver se isso aqui é forte, cara. Ué, não consigo. Ué, ah, agora foi... Ah, tá, eu como... Ah! Peraí, quando eu uso isso eu como a galinha? Deixa eu ver. Ou não? Ou não tem nada a ver com a coisa da minha cabeça? Eu acho que pode ser coisa da minha cabeça, né? Será que eu como a galinha quando eu uso esse negócio? Tipo... Peraí, peraí. Deixa meu poder carregar, meu poder de Venom. Cara, o poder de Venom, ele é muito demorado pra carregar, cara. Vai, vamos lá. Vai, 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 carrega, vai, carrega. Beleza, carregou. Demorou. Vamos lá. Ah, não, não faz nada. Beleza. Entendi. É muito à toa, cara. Então, eu consegui aquela armadura do Venom... Armadura não, Flávio. É o simbiote do Venom, né, cara? Porque, além de quando eu perco minha armadura do Iron Man, o simbiote do Venom me protege. Então, é muito bom que eu tenha essa proteção do simbiote, tá ligado? Que eu, tipo, eu fico praticamente invulnerável. Mesmo que eu não tenha armadura, a pessoa não consegue me atingir por causa do simbiote, que ele tá protegendo meu corpo a todo momento. Tá. Tá falando no simbiote. Deixa eu ver se a gente pode... Ah, pera aí. Meu generator tá desligado? Ah, tá. Claro. Acabou meu... Minha star. Acabou minha star do Nether. Sério? Caramba, será que eu tenho mais alguma aqui? Eu preciso... Eu preciso de ver... Deve ter mais alguma. Tenho. Tenho mais duas. Nossa, ainda bem, cara. Deve ter acabado daqui. Ah, daqui não acaba nunca, né, cara? Não sei por quê. Eu não sei por quê daqui acaba e do outro lado não acaba, né? Eu te fazer heróis. Pronto. Demorou. Agora vai voltar a funcionar. Deixa eu ver meu simbiote. Eu posso dar um rank up? Não, ainda não. Ah, cara. Olha isso, mano. Tem muita coisa. Flight creation? Pera aí. Ai. Se eu tivesse um pouquinho mais de DP, eu conseguiria voar, tá ligado? Caramba, isso é muito bom, velho. Isso é muito bom, mano. Isso é muito, muito bom mesmo. Caramba, eu queria muito conseguir esse negócio de voar, só que eu teria de formar XP. Ai, ai. Eu acho que eu vou formar XP pra gente conseguir liberar todos os poderes do nosso amigo Venom, né? Então, antes da gente encontrar essa batalha do Hulk, eu queria conseguir todos os poderes do Venom pra gente ficar com uma força extrema, tá ligado? Então, eu vou entrar um pouco no Nether, daqui a pouco eu saio de lá. Eu vou dar um corte, galera, porque isso vai demorar um pouco pra eu conseguir TP. Demorou? Então, pera aí. Ah, tá. Eu sei. Parece esquisito. Eu votei como Thor. É, eu votei como Thor, velho. A minha armadura de Iron Man quebrou lá no... Enquanto eu tava lá no Nether, tá ligado? Então, eu tive colocado o Thor. Vou aproveitar, vou tirar ela. E eu também tenho essa aqui, né? O Colant. Deixa eu chamar a minha outra armadura aqui. Vem cá, Mark. Aê! Boa! Nice! Já chegou a minha outra Mark. Demorou. Então, mano. Aconteceu que simplesmente a minha armadura quebrou, velho. A minha Mark... Qual era a Mark que eu tava usando? Era a Mark 17. É, a minha Mark 17 quebrou. Graças ao insano trabalho que eu tive de ficar lá, né? Caramba, minha Mark 17... Ah, agora que eu vi eu tenho um Red Hook. Nossa! Agora que eu lembrei a armadura do Red Hook, mas tá. O importante é que eu não quero isso. Eu quero fazer outra coisa. Eu quero aprender algumas skills pro nosso bendito coisinha aqui. Então, vamos dar um primeiro de mais nada. Vamos ver... Simbiote... Status... Tá. Mano, a gente tem que ter quase todos os ataques nível 2, né? Ou não? Deixa eu ver. É, eu acho que sim. Vamos ver. Vamos dar Learn aqui nesse aqui e tentar dar um Rock Up. Não, não foi. É, prática... É, prática mesmo, cara. É muito difícil de conseguir todas as habilidades do Simbiote, velho. Eu vou equipar essa aqui em habilidade 5. Eu vou equipar... Isso aqui em habilidade 6. Demorou. Isso aqui vai ser... Ah, isso aqui tem que ser a Special, né? Beleza. Pronto, tá na Special. Eu queria conseguir algumas habilidades, como tipo... Healing e tal. Só que eu acho que não vai dar tempo, galera. Tipo, a gente não vai poder ficar indo no Nether toda hora e voltando e formando XP, cara. Ainda mais porque toda vez que eu vou lá, isso acaba acabando com a minha armadura. Então, eu acharia melhor a gente pegar... Ué, caramba, tá um negócio aqui. Eu acharia... Ai, não! Meu Deus, quase que eu destruí tudo. Nossa, ainda bem que eu virei pro outro lado. Eu acho melhor a gente pegar e aproveitar que a gente tem essa Red Hook aqui. Já levar ela junto com a gente. Pegar essa Red Hook e levar ela junto com a gente. Como se ela fosse uma Hook Booster pra batalhar contra o Hook, cara. De acordo com Jarvis, o Hook tá aqui perto. Não vai demorar muito pra gente chegar lá. Então, eu só preciso acelerar um pouquinho o meu voo e junto com a Hook Booster eu tenho certeza que eu consigo dar um couro no Hook, velho. Eu já vou chegar lá e já vou começar a usar essa armadura já. Eu vou tratar essa Red Hook como se ela fosse uma Hook Booster. Eu tenho certeza que eu vou conseguir ganhar a Hook com ela, cara. Vai ser minha carta na manga. De acordo com Jarvis, o Hook não deve estar tão longe daqui. Ele é o inimigo que tá mais próximo de mim, pra falar a verdade. Eu só tenho de continuar andando aqui nessa reta até que eu veja um ponto verde enorme e retornado. De acordo com meus cálculos, o Hook tá naquela reta, mas é por causa disso que eu voltei. É por causa disso aqui, mano. Eu não esperava isso. Mano, tem um Godzilla aqui do nada. Eu não sei nem como que enfrenta um Godzilla, velho. Ele é muito forte, mano. Eu nem imaginava que tinha um Godzilla. E de acordo com... Nossa, onde ele anda? Agora que eu percebi, onde ele anda vai... Uh, e o Hook tá logo ali. Hook? Hook! Ah, legal. Você tem a voz de Hook. Bacana. Hook! Gostou? É, eu já vim... Gostei, mas eu gostei ainda mais porque eu vim te eliminar. Ih! Sim, eu vim te eliminar. Você é o último inimigo que falta eu acabar pra eu conseguir finalmente a minha manopla. Então, eu vim te eliminar. Só que antes de te eliminar, como eu sei que eu já vou ganhar essa vitória, porque eu tenho algumas estratégias na minha manga... E você é só o Hook, cara. Eu sou mais esperto que você. Eu sou o Iron Man. Eu queria propor... Você me dilata? Iniciando protocolos. Sai fora. Então, não faz com que eu te ataque. Então, é... Eu queria fazer algo diferente antes de acabar com você, Hook. Hum, o que você quer fazer? Eu sei que eu sou muito convencido e eu sei que eu já vou acabar com você, mas... Eu queria propor uma batalha. Não contra você. Batalha. Mas sim, eu e você contra aquele Godzilla. É... Eu já tentei. Como assim? Olha a vida que ele tá. Eu que deixei assim. Mas foi difícil. Caramba, você não deu dano algum nele? Exatamente. Como não, cara? Eu ataco de perto. Você pode ficar atacando esses homenzinhos aí. É, mas eu também ataco de perto. É, ele é... É, ele é realmente muito forte, velho. Caramba, como assim, cara? Eu não imaginava que tinha um Godzilla e que ele fosse tão forte assim. É. Eu tô... Eu tô usando todos os meus tipos de poder nele e ele não toma dano pra nada. E além do mais, ele destrói tudo pra onde passa. Caramba, olha isso! Ele tá usando um raio. Caramba, ele tá usando um raio gigante. Meu Deus. Nossa, pra ganhar dele eu já sei o que eu precisava. De uma manopla. Ah, verdade. A manopla, né? Pra conseguir a manopla eu só preciso derrotar você então, Hulk. Hulk. Eu tô atravessando o Margin. Calma aí. Legal, cara. Cheguei. Pra fazer essa batalha justa... Ó, eu gostaria que você estivesse sem ser no mar mesmo. Você já... Você já conhece minha estratégia suprema? Não. Não? Verás então. Vai ter a melhor ideia. O que que é? O que é isso? O que você tá fazendo? Vem, Ferhana. Hulk, esmaga! Toma, toma. Gostou da minha estratégia, certo? Ah, não esperava por essa. Toma. Só que... Só que tem a diferença, cara. Você é só o Hulk normal. Já eu sou a força do Red Hulk. Graças ao meu poder de Iron Man eu consegui desenvolver isso. Ué, onde você foi parar, hein? Ah, tá aqui. Você me jogou pro alto. Ah, verdade. Você me jogou de volta. Caramba, eu nunca... Eu nunca batalei com a... Caramba. Eu nunca batalei com a força do Hulk, cara. E olha só. Isso aqui é incrível, mano. Toma. Isso aqui é até que... Isso aqui é até que incrível. E você... Ah, ótimo! Ah, obrigado. Foi rápido demais até. Eu não imaginava que esse Red Hulk aqui fosse propor pra mim uma força tão grande assim a ponto de acabar com o Hulk. Ué, o que que faz isso aqui? Você já foi derrotado, cara. É, é que eu quero ver você usando a manopla contra esse Godzilla. Mas não é assim tão fácil conseguir a manopla, não, idiota. Adeus. Mereço, viu? E não volta mais. Godzilla. Caramba. Esse bicho é muito irritante, mano. Mas eu tenho certeza que eu vou dar um jeito de acabar com ele. Antes de mais nada, deixa eu ver se minha força é como o Red Hulk e não ganha dele. Agora que eu destruí o Bruninho, eu tô sozinho por aqui. Então eu posso usar minha força de Red Hulk à vontade. Deixa eu ver isso aqui. Toma. Toma. Caramba, o Red Hulk é nada pra ele. Como que pode um animal ser tão forte assim, cara? Ah, não. Eu dou até dano. Só que ele recupera a vida. Nossa, ele gasta minha mandura inteira. Ai, ai, ai. Tá sendo derrotado. Ai, ai, ai. Tá sendo derrotado. Tá sendo derrotado. Caramba, tá sendo muito derrotado. Meu Deus, eu tenho que sair logo daqui. Antes que ele me derrote de vez. Caramba, corre. Corre, Red Hulk. Corre, Red Hulk. Destrói tudo. Meu Deus. Meu Deus. Destrói tudo. Ah, Godzilla. Eu vou voltar, cara. Só que eu vou voltar com minha manopla da próxima vez. Eu vou atrás dessa manopla agora que eu destruí o Hulk. Significa que o sinal da manopla deve cair logo, logo. E finalmente eu vou conseguir ela. E aí sim eu vou conseguir derrotar esse Godzill. Eu queria só saber qual será que é esse sinal da manopla, hein? Será que... Será que é algum outro ser? Não, não pode ser. Tá. Deixa eu voltar pra minha roupa de Iron Man. Porque eu prefiro sair voando do que ficar correndo igual retardado com essa de Red Hulk. Como será que vai ser sinal da manopla, cara? O que eu posso estar esperando de um sinal da manopla? Será que o Godzilla tem alguma coisa a ver com isso?